E o programa Máximo na TV hoje está lá no aniversário da Gina Jurgensen, ela que comemora todos os anos com vários amigos. E hoje eu tenho uma repórteria especial, é com você, Bianca Rezende. Olá pessoal, chegamos agora na festa de aniversário da Gina Jurgensen, uma leonina poderosa e que gosta de comemorar aniversários, e esse ano ela fez um tema especial com gratidão e amor, principalmente depois de uma pandemia, então hoje ela está reunindo os amigos, está uma festa muito animada e a gente está doido para conferir. Vem com a gente! Boa noite, estamos aqui nesse sábado super animado com essa leonina maravilhosa, Gina Jurgensen está aqui conosco na festa de aniversário dela, e eu queria saber, Gina, se você sempre gostou de comemorar aniversário, como está sendo esse aniversário para você? É, como uma leonina, né? A gente gosta de fazer sempre. O ano passado nós viajamos para um hotel com sete amigos e hoje nós resolvemos inaugurar a nossa chácara, que foi feita uma reforma, e convidamos os amigos. Então, está aqui realmente aqueles amigos que a gente se vê sempre. E completando aí meu 6.1, que eu estou com muito orgulho e muito feliz. Esse ano teve um tema assim especial, eu vi que tem bastante sobre amor, gratidão, isso é seu ou é um tema específico? Isso me emociona até, porque nós estamos numa fase que a gente precisa agradecer muito, né? A nossa saúde, a nossa vida, a nossa família. Então, eu quis realmente passar para os meus amigos essa gratidão da nossa vida. E está conseguindo, viu? Inclusive nós aqui, a gente está contagiado com isso, viu? Muito obrigada, parabéns, viu? E sucesso na sua jornada sempre. Brilha muito, leonina. Obrigada. Boa noite, estamos aqui no aniversário da Gina e vamos conversar agora com o filho dela e mais a Nora, para saber um pouquinho aí quem é a Gina, para vocês contarem para a gente. Bom, a Gina é a minha mãe, né? Como já falamos. Minha mãe é uma pessoa de personalidade muito forte e ela é muito presente em nossas vidas, ela sempre faz questão de estar reunindo o pessoal, como a festa maravilhosa que ela proporcionou aqui hoje. Queria dizer para ela que eu amo muito ela, que é uma honra ser o filho dela e que eu amo muito, muito, muito ela de verdade. Obrigada. E você deixa a sua palavrinha também aqui para a gente. Bom, eu faço das palavras dele as minhas, né? Ela é uma pessoa que tem um coração gigantesco, não cabe dentro dela. Ela sempre quer fazer para os outros, quer agradar, quer deixar os outros felizes. E eu acho que essa é a maior qualidade que ela tem e eu sou muito grata de fazer parte dessa família. E como que está sendo hoje comemorar o aniversário dela aqui nesse evento, você até falou um pouquinho já, né? Depois de uma pandemia aí, está sendo diferente, como que está? É sempre muito bom reunir todas as pessoas queridas, os amigos. E acho que para a gente estar retornando desses anos de pandemia aí, está sendo muito gratificante poder reunir todo mundo aqui. A gente está curtindo todo mundo junto aqui. E você, Ju? Amei, muito bom estar aqui, podendo estar comemorando todo mundo junto, né? Todo mundo pertinho e com muita alegria, né? O clima é de muita alegria, uma festa maravilhosa. E fico aqui com vocês. Obrigada. Boa noite, estamos aqui com o Valdemar, esposo da aniversariante. E a gente queria perguntar para ele aqui, deixar ele numa saia justa. Qual uma mensagem que você gostaria de deixar para ela, falar umas palavras? Olha, é um momento bastante interessante para a gente, bastante, muita alegria, muita felicidade, reunir os amigos. A gente tem uma turma de amigos muito seleta aqui. E eu quero desejar para ela muita felicidade, que a gente continue sempre tendo essa alegria, essa espontaneidade que ela tem. E que seja bastante feliz. Saúde e felicidade. É o que eu desejo para ela. É isso. E quem que é a Gina? O que você poderia também falar para ela dessa Leonina? Como que é conviver com ela, ser esposa dela? Quantos anos vocês são casados? A Gina tem que correr atrás dela, viu? Para acompanhar ela não é fácil, não. Ela realmente é uma pessoa muito ativa, muito alegre. E a gente está há 34 anos juntos. E espero que realmente isso aí a gente, a vida toda a gente vai estar junto, com certeza. E como eu falo, a presença dos amigos, a gente estar junto com os amigos, para nós é um fator muito importante. É uma coisa que a gente valoriza muito. Família, as amizades. Então é uma hora de muita alegria para a gente. É uma coisa que a gente gosta muito. Muito obrigada, viu? Uma noite maravilhosa para vocês. Obrigado. Gente, obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Vocês viram a energia dessa festa, né? Está maravilhosa. Aniversário é anti-radiante. Espero que vocês tenham gostado. E ficamos aqui para uma próxima. E a nossa passagem pelo aniversário da Gina se encerra por aqui. E eu tenho a agradecer a você, que está aí do outro lado, sempre curtindo e assistindo os nossos programas Máximo na TV. Beijos e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma